Eu queria mergulhar a Bezat Hashem junto com vocês em um dos temas que entra dentro do íntimo do homem, entra dentro do íntimo do ser humano. Obviamente que tudo isso tem livros e livros na livraria e sempre tem Chochmah dentro dos outros povos, mas não se compara com a sabedoria da Torá. Eu queria olhar uma das midot, uma das virtudes que existem no ser humano com óculos 3D da Torá junto com vocês. Todo mundo já escutou falar de David Améler, não? Já escutaram falar? Beleza. Quantos irmãos David Améler tinham nessa aula? A gente já pulou na escola. Ou se estava, estudou para a prova e já esqueceu. Acontece com todos, todo bom adolescente. David Améler tinha alguns irmãos, eram uns sete. Agora, os nomes dos irmãos de David Améler, aí já repeti demais. Mas nem os irmãos de David Améler, não sei nem se os top da classe acertavam. Eu sempre que tinha na escola, eu nunca entendi por que tinha essas perguntas na prova, me amar ele me, quem falou para quem? Eu nunca acertava. Sempre Shaul para Shmuel, eu colocava Shmuel para Saúl, eu sempre errava. Então, ainda mais lembrar os nomes dos irmãos de David Améler é muito difícil. Vou contar para vocês, David Améler tinha um irmão chamado Eliahu. Por que ele não ficou famoso? Queria contar para vocês hoje, por que David Améler tinha um irmão chamado Eliahu e esse irmão não ficou famoso, por quê? Lá vamos nós com uma pequena introdução. O Ramban Narmanides, que é um dos Rishonim, ele viveu mais ou menos em 1200, da nossa contagem laica. Só para a gente ter uma ideia de quem era o Ramban. Houve um Rav, Sfaradi, que viveu muito depois do Ramban, chamado Rav Chaim Yosef David Azulay, mais conhecido como Hidá. Chaim Yosef David Azulay. As primeiras letras formam a palavra Hidá. O Hidá falou sobre o Ramban Narmanides, que o Ramban viveu na época de leões e ele, por si só, era um dos leões na época dos leões. Quer dizer, quando a gente vive numa época mais simples, ser um leão não é tão difícil. Mas ser um leão na época dos leões já é muito grande. Então disse o Hidá, que era um dos Mecubalim grandes, sobre o Ramban, que era um leão que viveu na época dos leões. O Arizal, que a gente também já ouviu falar muitas vezes dele, fala sobre o Ramban. Pessoal, olhem, copiei quatro palavras. Nechmad Meod, o Ramban é um peruxo muito querido. Atenção, Lamevinimoto, para quem entende o Ramban. Por que disse ele? Porque já aqui, assim diz o Arizal, que o Ramban, o peruxo dele, a explicação dele sobre a Torá, fora que ele também tem uma explicação sobre o Shá, sobre o Talmud, mas a explicação dele sobre a Torá é muito querida para quem entende. Por que quem entende o Zoharizal? Porque tem tanta coisa profunda e cabalá e mística que a gente nem entenda isso, nem tem como entender isso. Mas o Ramban, na verdade, a gente começa a entender um pouquinho de que era o Nachmanides. Um dos episódios, se não era famoso que fique agora, que aconteceu em 1263 com o Ramban, ele foi convocado pelo rei James I, para fazer uma discussão, ou, mais bonito, um debate. Tinha um homem chamado Pablo Cristiani, e eles começaram a debater sobre o quê? Deus, religião, teologia. E ele, Pablo Cristiani, começou a apresentar argumentos da religião que ele apresentava ao cristianismo, e o Ramban tinha que apresentar ao seu lado. E, por isso, esse rei James I convocou os dois para assistir. Obviamente que alguém ia, entre aspas, ganhar, e alguém ia perder nesse discurso. Nada a ver com discursos eleitorais e debates eleitorais sem comparação nenhuma. Tá bom. O discurso começou baseado em lógica, em temas lógicos sobre Deus e o mundo. E, depois, o discurso foi parar em Psuquim, em versos do Tanakh, Torá, Nidim e Mictuvim. Não que o Ramban expôs esses versos, Pablo Cristiani expôs os versos. Por quê? Diga-se de passagem, se a gente olhar no Talmud, muitas vezes, pessoas, personagens não-yaudim que figuram no Talmud, eles perguntavam para o Rambanim como explicar tal verso de qualquer parte do Tanakh. Por quê? Porque eles eram muito, muito conhecedores no Tanakh. Então, foi, voltou e debateram, até que havia uma corte, um grupo de juízes, e decretaram que o Ramban ganhou esse debate. Já que quem ganhou o debate tinha um prêmio do rei, o que ele ganha do rei? No caso, o Ramban, a Hamanides, ganhou 300 moedas de ouro. Só que, alegria de pobre, no caso, ele ficou rico, dura pouco. Ele foi, depois que aconteceu isso, ficaram com raiva dele, e o Ramban foi forçado a abandonar a Espanha. E por isso que o Ramban sai da Espanha depois de morar 70 anos, sete décadas inteiras na Espanha. O Ramban é forçado, quase que expulso da Espanha. Por quê? Porque ele ganhou um debate. Esse debate tem ele escrito, os argumentos para lá e os argumentos para cá, onde o Ramban protegeu a parte da Torá Kudoshá. O Ramban nunca fez faculdade de teologia na USP, nem nada. O Ramban, porque não existia a USP, mas também alguma outra faculdade que havia na época, o Ramban estudou o que ele tinha na Torá. O Ramban, com 70 anos, começa a fugir da Espanha, porque senão ele ia ser morto, porque ele ganhou o debate. E o Ramban, ele vai para uma viagem muito perigosa, fugindo da Espanha. Qual o destino que o Ramban tinha que perseguir agora? Qual o próximo destino do Ramban? Judeu, quando está em perigo, vai para onde? Que não esteja nunca em perigo, mas... E quando não está em perigo, também vai para Israel, obviamente. Mas, quando estava em perigo, o Ramban falou, preciso ir para Israel. Com 72 anos, o Ramban foi para Israel. E o Ramban, quando chega em Israel, ele conta... O Ramban, quando foi para Israel, ele conta que, quando ele chegou em Yerushalayim, pessoal, tentem visualizar isso comigo, ele conta que haviam quantos judeus? Em mil... 263, mais um pouquinho. Ele chega em Israel, ele vê que tem dois mil yudim em Yerushalayim. Em Jerusalém inteiro tem dois mil judeus. E o Ramban próprio escreve isso, que havia um minyan na casa de uma pessoa. Era isso que tinha, um minyan. Mudou bastante de lá para cá. O Ramban, e aqui eu chego onde a gente quer chegar, depois dessa introdução de quem era o Ramban, o Ramban ficou longe da família, fugiu e saiu. E era um pai de família, era um Rav, mas também era um pai de família. Ele foi perseguido, ele teve que sair da Espanha. O Ramban escreveu uma carta que ficou famosa depois. O Ramban escreve essa carta para o filho dele, ele escreve o seguinte. Koliom... Ele manda para o filho isso, né? Koliom, Todo dia que você, meu filho, ler essa carta, assim diz o Ramban, que é chamado pelo Hidá, um leão, na época dos leões, você vai ser respondido dos céus. A Shem vai te responder. Conforme o que você pedir, o que você quiser, de Akadosh Barucho. O que tem nessa carta que o Ramban escreveu para o filho dele? E o Ramban próprio, que era um Mecubal, e falaram tão bem do Ramban. O que você pedir, você será respondido. É mais do que a lâmpada do gênio. Não precisa nem esfregar. Começa o Ramban na carta dele dizendo o seguinte. Eu vou ler a primeira linha da carta, que é o que tem a ver com o senhor de hoje. Assim, de autoria do Ramban. Diz o Ramban, o filho dele, e se você fizer isso, meu filho lê a carta. Só lê. Por osmose, as coisas já entram. Se habitua sempre, constantemente, falar com as pessoas de uma forma calma. A gente só de escutar a palavra calma, de uma forma calma, já fica um pouco nervoso. Mas com quem eu tenho que falar, meu pai, com calma? Lê-chol-adam, everybody, todo mundo, kulam. O be-chol-et, quando diz o Ramban para o filho dele, a todo momento. Mas por que, diz o Ramban, explicando para o filho, o bazé, ti-na-tser-mi-na-kaz. Para você, o exercício para a pessoa se distanciar do kaz, kaz é nervosismo, é falar com as pessoas de uma forma calma. Diz o Ramban, esse é o segredo. Por que eu preciso me distanciar do kaz? Assim termina a linha que a gente quer ler do Ramban. Chei-mi-dar-a-a, porque o kaz, o nervosismo, é uma mida, uma virtude muito negativa. Le-a-ch-ti-bri-adam, que faz a pessoa fazer as piores das averotas. Eu, quando li essa carta, e cada vez que leio essa carta, tem tradução em português, tem em francês, tem qualquer idioma que a gente quiser, procurem no Ravguga a carta do Ramban. Pessoal, fiquei pensando comigo mesmo, uau, então nós temos as chaves das portas da esperança, não é? Não sei se ainda existe a porta da esperança. As chaves das portas da esperança a gente tem. Às vezes, o Lombardi falava que vai ser atendido e às vezes não. Mas aqui, Leavdir, Balatashbir, sem comparação, diz o Ramban, quando você ler a carta, Habibi, você vai sim ser atendido. O Ramban começa a primeira linha da carta, que talvez tenha 30, 40 linhas. Querido, falar com as pessoas devagar, a todo momento, de uma forma tranquila. Porquê vai o bazete na tzervi na kass? Diz o Ramban? Parte da psicologia judaica, assim você vai, ser humano, homem ou mulher, se distanciar do kass. Eu fiquei questionando a mim mesmo, por que o Ramban começou falando de kass? O Ramban falou, ele mandou uma carta de 40 linhas para o filho. Nem sei se 40 linhas, não entendi. Olha, meu filho, eu estou aqui em Israel, longe de você, nem sei se a carta vai chegar do outro lado do mundo, mas quando você lê ela, você vai ter o que você quiser. Começa o Ramban dizendo, olha, a primeira linha é fugir do kass, do nervosismo. Fiquei perguntando para as razões. Por que? O Ramban escolheu justo isso. Talvez, seja aqui, um dos irmãos de David Améler que se chamava Eliarro. A gente não sabia o nome até agora. Por que que Eliarro não ficou famoso? E David ficou rei e ficou famoso? Vou contar para vocês um episódio que me chamou a atenção quando estudei ele recentemente, preparando o fio. David Améler tinha alguns irmãos e essa parte da história talvez a gente conheça. David Améler tinha muitas guerras, todos os reis, a gente sabe aqui no Navi, é uma guerra atrás de outra e assim que eles viviam. A economia do país, o PIB do país, às vezes precisava fazer guerras para conquistar novos territórios, novos despojos de guerra. Era assim que funcionava na época de antigamente. David Améler volta da guerra contra os filistinos filisteus, o irmão dele, Eliarro, que a gente não conhecia até agora, nada a ver com Eliarro e Navi, vai rar af Eliarro, Eliarro fica chateado com David Améler, fica bravo. Ele fala para o irmão dele, David, meu irmão. O David olha para ele e fala, mas Eliarro, meu irmão, por que que você está bravo? Me conta, eu não fiz nada, voltei da guerra para os filistinos. Fala, mas você deixou a lojinha na mão de quem, Habibi? Se você, David Améler, foi embora, a lojinha está com quem? A lojinha da época de antigamente era o rebanho. David Améler não estava muito preocupado com a lojinha na hora da guerra. Momentos depois, vem o famoso profeta Shmuel. Shmuel Anaví chega e fala, olha, eu recebi uma profecia de Hashem, que nessa casa mora o futuro rei de Benistraí. futuro rei. Então o pai de David Améler que chamava Ishai, falou para alinhar todos os filhos, um a um. E quem era o filho? O Shmuel falou, eu não sei, precisa colocar ele na minha frente conforme o feeling, a sensação que eu tiver, que a Shem me der, eu vou saber se é esse ou não é esse. Ishai, pai de David Améler que diria ao de outros irmãos, alinha cada um dos irmãos e cada vez que o irmão aparece na frente do profeta Shmuel, consta do Navi que Shmuel falava as seguintes palavras, Lobazé Baharashem. Não foi esse que a Kadosh Baruchu escolheu. Então, o pai falava, next, número dois, Baden de novo, Lobazé Baharashem. Não foi esse. Até que chegou a vez de Elial, que era mais velho do que David Améler, então ele veio antes, e sobre isso, sobre essa pessoa Elial, Shmuel falou, Al-Tabit-El-Mareu que me astiu. Não vou olhar para ele, não olhe para ele, disse a Shem, para Shmuel profetizando, porque eu não quero que ele seja o rei. Então, se você não quer que ele seja o rei, é o próximo. Quem foi o próximo? David Améler e o final da história de Hollywood que todo mundo conhece que David Améler virou rei. Agora prestem atenção, Rashi faz uma observação impactante. Para todos os irmãos, Shmuel falava, Lobez-Eba-Hara-Shem, não é esse, não foi esse que a Shem escolheu. E daí por diante, quando chegou a vez desse irmão Eliahu, o Shmuel falou, o profeta Shmuel falou, Al-Tabit-El-Mareu que me astiu. Não olha para ele, não escolhe ele porque eu não quero ele. Então pergunta o Rashi, por que a Shem não falou? Lobez-Eba-Hara-Shem, igual que você não escolheu esse e não escolheu o outro. Ele mudou a linguagem quando se referiu a escolher Eliahu e falou, não é esse o rei que eu quero. O Mareu em Pesachim conta para a gente algo fenomenal e fala para a gente o seguinte, que desvenda esse enigma. quando Eliahu viu David Amelich chegando da Guerra dos Pristins e ficou bravo com ele e falou com quem você deixou o rebanho, com quem você deixou a lozinha, vai-char-af, a gente fala no Shemá todos os dias, vai-char-af, quer dizer que ele ficou, Eliahu ficou bravo. Diz para a gente, dizem para a gente Rahamim, ele perdeu o reinado. Por quê? Porque a Shem nunca falou sobre Eliahu, quer dizer, Shemuel falando, lobezebacharashem. Por que não falou que lobezebacharashem sobre Eliahu, que não foi ele que foi escolhido, e falou, eu agora estou desgostoso com ele, porque olha que bomba, pessoal, Eliahu tinha que ser o rei em vez de David Amelich. E por que ele perdeu? Que me hastiu, porque agora eu estou enojado com ele, disse Shemuel, em nome de Shem, porquá, wai-lama, vai-char-af. Ele ficou bravo com David Amelich, com quem ele deixou o rebanho. Ele poderia sim perguntar para David Amelich que ele deixou o rebanho, sem problema, e David Amelich talvez ia ter uma boa resposta, não, não sei. Mas o fato de ele ter ficado bravo nessa parte da história eu não conhecia, imagino que vocês também não conheciam, ele perdeu o reinado. Ou seja, quando hoje nas escolas, quando hoje nos bar mitzvahs, quando hoje todo mundo canta David, Melich Israel, deveria ter sido Eliahu, Melich Israel, porquê de fato não foi, dizem Rahamim para a gente, ele perdeu por uma razão, vai-char a Elial, porque ele ficou chateado. Talvez por isso eu fiquei pensando comigo mesmo, que o Rambani escolheu falar para o filho dele, Habibi, a primeira coisa que eu queria te falar, cuida de não ficar nervoso, mas como eu não fico nervoso, vai, Rambani para o filho dele, claro, fala com as pessoas de uma forma calma e tranquila, com quem? Com todo mundo, quando? Sempre, é difícil, é difícil. Beleza, ótima pergunta, é quase que impossível ter alguém que nunca fica nervoso, talvez seja, talvez não seja, mas vou contar uma coisa para vocês, quando a gente sabe onde a gente precisa chegar, cada passo que a gente dá em relação, em direção ao objetivo, para a Shem, e para nós mesmos no caso de Kaz, é um progresso que vale um bilhão da moeda que você quiser, o objetivo não é ser um anjo na vida, não ficar nervoso, o objetivo é caminhar em direção ao que é correto. Olhem que curioso, todo mundo já ouviu falar em Yov, não? Yov sofreu tanto que Agmarayim Bababatra, todo mundo fala para a gente, tem dúvida se ele existiu ou não, nem pode ser que um homem que sofreu tanto existiu assim, talvez é só um exemplo, Yov é um dos livros do Tanar, o Midrash, chamado Psikta, diz quando Yov, obviamente que a gente não está julgando porque Yov sofreu muito demais, mas a gente está aprendendo aqui, Yov, no momento, ele foi reclamar com a Shem de tanto sofrimento que ele teve. E teve um momento que parece que Yov ficou emervado. O Midrash conta para a gente que a gente fala todos os dias na Midrash, quatro cantos do mundo, qualquer época da história judaica. Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Jacob. Se Yov não tivesse ficado bravo, teríamos dito até hoje, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Jacob, e também Eloquei Yov. Por que ele perdeu esse título? Porque ele ficou bravo. Então, de novo, David, Melech Israel Haivekayam, e não Eliau, Melech Israel Haivekayam, porque ficou bravo. Yov não figura na Midrash, porque teve cas. O Rambam diz que o começo da carta, a primeira coisa que ele ensinou para o filho dele, por favor, meu filho querido, estou milhares de quilômetros de você, de Israel para a Espanha, por favor, se cuida de Midrash, de casa, de não ficar no meu rosto. Quando eu vi isso, eu falei, uau, tá bom, ok, é grave. Eu sei que é grave. Depois desses três episódios, eu aprendi que é grave. Por isso que a primeira me dá, talvez, que o Rambam disse para a gente trabalhar. Agora eu fiquei pensando comigo mesmo, do que o caso depende? O exercício é falar devagar com todo mundo a todo momento, mas do que o caso, o nervosismo depende? O que faz a panela burbulhar? O que faz sair vapor da panela de pressão humana? A chamada, coisa mais espetacular do mundo, cérebro humano. Tem uma história que todo mundo conhece, mas tinha um ponto na história que eu nunca tinha percebido. O Maracom tem Shabbat para a gente, famosa história, eu vou contar ela para vocês em poucos segundos, que Hillel estava indo tomar banho. Sexta-feira era o Shabbat, qualquer alfinete que cair fora do lugar já deixa a pessoa incomodada. O Shabbat pode começar às oito da noite que a pessoa está sempre atrasada. Essa é uma das coisas judaicas que tem. Então Hillel estava indo tomar banho, aparece uma pessoa na porta, não vou falar casa porque na época de Hillel não tinha nem casa, da Sucar, da cabana de Hillel, aparece no Talmud, e fala a seguinte questão, Mikar Hillel, Hillel está aí sem título nenhum. Não falou senhor Hillel, Rahambashi, Hillel era um chefe de Bnei Estreira. Só falou Hillel está aí sem título nenhum, chamou ele pelo nome. Hillel coloca a toalha, sai do banho, Erev Shabbat, sexta-feira à tarde, e fala assim, meu querido, o que você tem de importante para me perguntar? A esposa está indo da luz, tem alguém doente, quer saber os números da Mega Sena, o que eu posso te ajudar? Olha, Ará, eu tenho uma pergunta, porque a cabeça dos babilônios é um pouco estranha. E Hillel vai lá e responde para ele. Aí ele tira a toalha, abre o chuveiro de novo, e começa a tomar banho. Batem de novo na porta de Hillel, ele desliga a água, e sai e fala, ele vem a mesma pessoa, agora ele já deve ter tomado o jeito. Fala, Hillel, sem título de novo. Eu tenho uma pergunta para o senhor, por que os olhos daquele povoado é esticado? O olho esticado, parece assim, japonês, chinês. E ele responde, por quê? O chefe fez com uma grande sabedoria, eles moram em um lugar que tem muita areia no deserto, para não entrar areia no olho deles. Uh, Azagovaru, ele falou para ele, graças a Deus, perguntas profundas, sábias demais. Hillel volta para o banho para a terceira vez, eu já estou ficando nervoso de contar a história para vocês. Imaginem na hora, Hillel volta para o banho e de novo batem na porta. Pô, eu não sei o que vocês pensariam, se vocês saíssem do banho e vissem uma pessoa dessa, ia dar uma toalhada, se fosse delicado no cara. E essa pessoa fala para Hillel o seguinte, por que os pés dos africanos são achatados? Só ver, provavelmente achatar a cabeça da pessoa, né? Essa pessoa, Hillel volta para ele e fala, olha meu querido, ele explica, porque eles têm que andar demais e daí por diante. E essa pessoa, no fim da história, resumindo, ainda fica chateada com Hillel. Ele fala para ele, Habibi, eu saí, eu entrei no banho, eu saí do banho três vezes, te respondi as perguntas, e você está chateado comigo? Diz esse senhor para o Hillel, sim, Hillel, eu estou chateado para Hillel a nascer com você, sabe por quê? Porque por causa de você, eu perdi 400 moedas. Como assim? Porque eu apostei com um amigo que eu ia te enervar e eu não consegui te enervar, então eu perdi a aposta, eu perdi 400 moedas. Aqui termina a história que todo mundo já conhecia, provavelmente, mas uma linha a mais da Gumará, Hillel responde para esse homem o seguinte, agora é a vez de Hillel responder, categoricamente com muita tranquilidade. Querido, vale a pena você perder 400 moedas, contanto que Hillel não seja makpid. E aqui termina essa parte, a gente não conhecia pelo vídeo. A palavra makpid, em hebraico, quer dizer o quê? Google Tradutor, ser minucioso. Ser muito exatidão, muito exato, tem que ser dessa forma. Hillel falou mais uma vez, vale a pena você perder 400 moedas, contanto que Hillel não seja, no caso, ele próprio dizendo, no makpid. Eu não entendi nada. A Gumará está falando sobre nervosismo, o que tem a ver com makpid? Ser minucioso, ser muito... Está falando sobre raiva, por que falou sobre makpid? Parei que estava saindo com a auditoria aqui. Eu aprendi daqui uma coisa muito interessante, que eu acho que é verdadeira, é o seguinte, para que a pessoa possa viver com calma, sem casca, que é o título de hoje, um clima gostoso, sem tensão. Um dos caminhos que a gente falou, o Rambano falou, é a pessoa falar devagar, tranquilamente com os outros. Junto com isso, a Mara está ensinando para a gente, é que não deve ter hakpada, hakpada é a pessoa ficar, em inglês se fala pique. Tudo que alguém fala para você, não é assim, ele deve ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Nunca está bom. sempre, não está perfeito, isso é hakpid. Hillel falou para aquele homem, parabéns, você perdeu, sinto muito talvez, você perdeu a aposta, mas o ponto é que eu, não falou que não ficou bravo, não fui hakpid. Deve ser que Kas e hakpada, ficar querendo que as coisas sejam tudo da nossa forma, estão um ligados com o outro. Porque uma pessoa que ela é muito miliciosa, que a vida tem que ser do jeito que ela programou no controle remoto dela, mesmo que nós temos o iPhone, a gente pode fazer programar muitas coisas, mas a vida, o homem nunca vai programar, independente da tecnologia, continua programando a vida de todos nós, Baruch Hashem, ainda bem, é Hashem. se a pessoa quer sempre que a vida seja do jeito dele, talvez Agmar está ensinando para a gente que isso é um dos caminhos para que traga o Kas, loalino para a pessoa. O contrário de ser hakpida é deixa rolar. Em português, claro, no jargão, deixa passar. É verdade. Pessoal, igual que eu consigo justificar todos os meus erros de 30 mil formas, cada um deles, eu posso justificar porque eu cheguei atrasado, porque eu não acordei para a hora, posso justificar porque aquele dia eu não paguei a conta. Todo mundo tem justificativa para tudo. Então, se a gente consegue justificar os nossos erros, talvez tenha que dar um crédito para os que moram do nosso lado, mesmo aquele que não mora do nosso lado, que é quem? Hashem. Mesmo que Hashem não erra, mas deve ter, certeza tem, uma razão para ele, grande, maiúsculo, se comportar assim comigo. Se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se eu sou um patrão que quer tudo do meu jeito, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu sou macbido com todo mundo e eu vivo com o Kass, eu vivo nos meus nervos. Culpa de quem? Muitas vezes, minha, não da situação. Porque às vezes, pessoal, a situação não é propensa a que fique pesada, eu posso causar isso. Akpadá, ser minucioso, traz Kass. as pessoas, tem gente que fala, as pessoas estão sempre na minha contramão. Eu lembro uma vez que contam que, isso é Kpadá, isso é Kass. Eu conto uma vez, um cara saiu do trabalho, eles contam, estava tudo ferrado, no português, claro, e aí para no lugar que ele não devia ter parado, mas só uma historinha, ele para no bar, fala para o barman lá, e dá dois dedos aí. Mas do jeito que eu estou, vou usar dois dedos na vertical, na horizontal. Ele toma uma, fala para o cara mais uma, mais uma, e a esposa vê que o marido está acostumado a chegar em casa às sete da noite, às sete, sete e meia, oito horas, ele não chega. E ela vê, vê as notícias e fica preocupadíssima, liga para o marido. Kass. Bebe, onde você está? Fala, por quê? Estou chegando em casa, minha querida. Fala, eu estou vendo que na estrada que você sempre vem para casa, no caminho, na avenida que você vem para casa, tem um louco na contramão. Ele fala para a esposa, um louco? Está cheio de louco. Está todo mundo na contramão dele. Na verdade, quem estava na contramão, para quem precisa durar a chique para a piada, ele troca. Às vezes, quando a pessoa é muito macpi, está todo mundo na minha contramão. O problema é, sou eu e não os outros. Vou contar para vocês uma história verídica que é avodata midot, trabalhas midot. É difícil não ficar bravo, é fácil falar aqui no fior, mas quando a gente escuta, a gente acaba internalizando um pouco, bastante. Tinha um homem chamado Tzvi, Estados Unidos, ou Tome, tanto faz, mesma pessoa, hebraico, português ou inglês o nome dele, morava em North Carolina, fim do mundo à direita. Estava procurando uma escola os pais dele estavam procurando para ele uma escola mais religiosa, era um jovem, em North Carolina, na época não tinha nada, não sei se hoje tem. Ele, os pais dele mandaram ele para uma yeshiva, ele sai do trem, Tzvi, atravessando os Estados Unidos, e ele chega na estação de trem com vontade de chorar, o que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém para me receber, sou uma criança, mal sei onde eu estou indo, ele tira o papel do bolso, olha o endereço onde ele precisa ir, ele chega a nexivar, e fala, olha, meu nome é Tzvi, vim aqui me registrar, meu pai falou para mim vir aqui estudar, porque na escola não tem nada judaico, e parece que teve algum equívoco, ninguém sabia na escola que ele estava vindo, olha, eu preciso de um lugar para dormir, aqui no dormitório, falou Tzvi para o pessoal da escola, olha, se quiser dormir, o chão está na sua frente, Tzvi começa a escrever para os pais a carta dele, história verídica, e o papel, ele conta que o papel estava molhado de lágrimas, eu vim sozinho para cá para estudar, e ninguém avisou que eu devia ter vindo, teve algum mal entendido, eu vou dormir no chão, e começou a escrever para os pais, escreveu a carta e molhou de tantas lágrimas, e ele pensa consigo mesmo, talvez eu devo dar uma chance, um dia, dois dias, passavam-se três meses Tzvi e continua sem cama, ele vai de novo, fala com o responsável, o responsável fala para ele, olha, quem sabe no futuro próximo a gente consegue uma cama, obviamente completamente indelicado, mas assim foi a história, Tzvi sentiu, ele conta, depois de três meses, como se um leão tivesse dado uma patada na cara dele, estou arrasado, semanas depois, ele recebe a mega notícia, mais do que mega cênia para ele, você tem uma cama à sua disposição, top, Tzvi estuda, cresce, vira gente, anos depois, 1985, Tzvi, vira um businessman de sucesso, mora na mesma cidade, que eu não vou falar para vocês o nome, onde ele ia estudar, e onde ele estudou, depois saiu, foi para outras escolas judaicas, vira um homem de sucesso, vira um talomim hacham, e já que ele mora perto daquela escola que ele estudou, ele virou parte do board, board quer dizer, o conselho da escola, e era a hora da votação, tinha um homem que trabalhava lá, que por coincidência, entre aspas, era o mesmo homem que foi rude com ele, que não deu uma cama para ele, que falou, talvez depois, depois, Tzvi ficou três meses sem ter cama, longe de casa, e a votação era o seguinte, será que nós vamos manter esse funcionário ou não? Porque ele já está aqui faz tanto tempo, e talvez a gente pode pegar alguém mais barato e mais produtivo no lugar dele, vamos terceirizar, século XXI, que era o funcionário aquele mesmo homem que foi rude com Tzvi. A votação estava dois a dois, e faltava uma pessoa para votar, Tzvi. Pessoal, tudo dentro de Tzvi dizia para si mesmo, meu amigo, faça suas malas, Shalom Alisrael, posso até te fazer um sidur de Tzvi lá também, porque aqui, na escola que eu comando, você não vai ficar, até hoje eu nunca te mandei embora. Tzvi conta que, ele falou para si mesmo, talvez ele merece uma chance, levantou Tzvi como um leão e falou, eu voto a favor desse funcionário fulano, ficaram em Shiva 3 a 2, e ele ficou na Shiva trabalhando. pessoal, fazer isso, precisa ser um leão, levantar 100 quilos na academia, precisa ser forte, para fazer isso, precisa ser um leão, mas precisa ser uma pessoa que não é Macpi, que não guarda rancor no coração, que deixa as coisas passarem, não guardar rancor no coração está completamente, diretamente ligado com o Kass, uma pessoa que mede cada centímetro os atos dele, ficou pensando comigo mesmo, o que que seria se a Kadojo-Moroku fizesse isso comigo, pessoal? De quem sobraria no mundo? Se nós queremos que a Shem faça um conselho de classe, média 5 e meia, eu quero passar as férias e não quero pegar a recuperação arredonda para 6, nós precisamos saber arredondar para os outros também. Kass, não é só nervosismo, cara fechada também faz parte de Kass. Hoje em dia, pessoa ocupada, pessoa que está com o tempo fechado é sinal de importância. Talvez para aqueles caras que ficam na porta da discoteca da night, de óculos escuros, para eles tem que ficar com cara de bravo. Um Yeldin não tem que ficar com cara de bravo, isso não é sinal de ser uma pessoa importante. Uma vez alguém falou para mim, esse cara é um cara blindado, não consegue nem falar com ele, chegar até ele é difícil, depois você chega, você não consegue tirar uma palavra, um sorriso dele. Isso não é um louvor, isso é uma crítica para um Yeldin. Pessoa de tempo fechado, emburrado, isso é sinônimo de Kass de acordo com o judaísmo. no mundo, tem gente que fala que não dá para controlar o Kass, o nervosismo. A Torá diz para a gente que deu, dá e sempre dará. Eu sempre lembro quando falam disso que não dá para controlar o nervosismo ou qualquer outra me dá, mas no caso do nervosismo que está falando hoje em dia, hoje, lembro muito bem dele, ele era uma pessoa nobre, obviamente, mas eu lembro que ele era irmão do Mero Shivan em Baltimore e vinha às vezes para Baltimore e eu vi ele em Shabbat. Uma vez Noah Weinberg perguntou se dá para controlar o nervosismo ou não. Obviamente, todo mundo fingiu que sim, mas queria dizer que não. Até que alguém foi corajoso e falou, claro que não, você está nervoso, você está nervoso, não dá para controlar. Noah Weinberg deu um exemplo. Ele falou o seguinte, imagina que a pessoa economizou 10 anos para comprar o carro dos sonhos da vida dele. Ele entrou lá, pagou, sentou na loja, tão gostoso quanto comprar, deve ser sentar na concessionária todo mundo te vendo, cafezinho, ganha uma caneta, ganha um boné, ganha alguma coisa, é todo um glamour que tem atrás de um carro seis estrelas. O pessoal comprou o carro, só que o seguro ia ficar vigente dentro de poucas horas, mas está bom. O homem sai cautelosamente com o seu carro, brilhando como um espelho, de repente, ele está andando na avenida e ele escuta um barulhinho e ele olha para trás e não pode ser. Alguém bateu no para-choque de trás do carro dele. Meu amigo, a panela de pressão está pronta para explodir, sai do carro, bate a porta, quem foi o inútil que bateu no meu carro novo depois de 10 anos de economia, meu sonho de consumo? ele sai bravo, ele olha para trás e vê um homem ou um macaco, me permitam, de quatro por quatro. Ele olha, eu lembro o Avonar Weiber contando isso, e ele contando inglês, e aquele homem atrás falando para o motorista com um carro novo, o motorista fala nada, meu querido, eu só saí para ver se o senhor está bem, está tudo bem com você? Ele diz sim, então, salom alistrae. Sai o motorista com o carro batido sem seguro, falando tchau para o motorista de trás e vai embora. Dá para controlar o nervosismo ou não dá? Se você imaginar que tem um wahre atrás de você, dá. É a mesma coisa, meus queridos. Se a gente entendesse, devagarzinho, a gente vai aprendendo quanto o caso é grave, dá sim para controlar o nervosismo. Contam até, já que a gente está falando de trânsito, alguém mandou essa mensagem que tudo acontece no trânsito de Israel, né? Aparece um policial, o policial chega lá para o Israel, para o motorista, e ele fala para ele, começa, aqui está a sua multa por falar no celular, no trânsito. Aí volta o motorista para o policial e fala para ele, começa a gritar de volta para o policial, fala, meu querido, falar no trânsito? Estou com uma esposa na linha, eu só estou escutando, não tive a oportunidade de falar nada até agora. Bom, não sabia que minha esposa ia vir, então já estava programada, a piada, eu vou contar. Eu queria dar um passo para frente, queridos. não posso contar, não posso contar. Estamos com a auditoria aqui. Eu queria dar um passo para frente com vocês, meus queridos, e ver algo espetacular junto, que a priori, talvez, parecia não estar ligado com o tema de casa, mas está. Uma pessoa que controla os seus sentimentos, ele é um melech. melech é um rei, a palavra melech é mem, lame de haf, moach, lev e clayot, rins. Moach é o cérebro, lev, é o coração, vontades e clayot. A Mara fala aqui, os rins dão a intuição para a pessoa. Uma pessoa que o cérebro, mem, melech, tem o cérebro em cima do coração e depois age, ele é um melech. Uma pessoa que tem o contrário em hebraico é chamado klum. O que é klum em hebraico? Em árabe, como se fala? Gornist. Em hídeo, zbade. Dá para controlar as vontades. Agora, preste atenção em um ponto que está ligado ao sim concás. Para Shadvaigash, tem um passuk que parece completamente inocente, mas para mim, ele pula do passuk chamando muita atenção. Perek mim vach, passuk haftê. Yosef vai se encontrar com seu pai Yacov depois de dezenas de anos de não ter visto ele. Lembrem que um pai e um filho é um amor que... É um amor. Não dá para explicar. É igual o bolo de chocolate da mãe. Me explica. Vai experimentar. Não tem como explicar. Yosef e Yacov é a mesma coisa. Yosef vai se encontrar com seu pai, com seu pai Yacov depois de mais de 20 anos de não ver ele. Para Shadvaigash, o passuk ele é da seguinte forma. Yosef pega a sua carruagem para ir de encontro com seu pai Yacov. Ele foi para se encontrar com Yacov. A vida. Goshen em Goshen. Vai irá elav vai pola al-savara vai e veca. E aí, Yosef começa a chorar nos ombros de Yacov. Yacov, o que faz nos ombros de Yosef? O passuk não conta para a gente. A gente fica assustado. Por que Yosef foi ao encontro de Yacov, seu pai? Depois de 20 anos, mais de 20 anos de não ver ele. Ele dá um abraço nele e chora. Yosef, Yacov, seu pai. A Torá não conta nenhuma emoção sobre ele naquele momento. Amrur Abotero, diz Rashi. Shihayakore Shema. Yacov está valendo Shema naquela hora. Beleza, Amorá me ensinou isso quando eu tinha três anos de idade. Hello Kitchen. Hazako Baruch. O pessoal, tenta imaginar essa cena. É, não dá para engolir. Eu sempre falo para os meus alunos, se você quer ver se você entender alguma coisa ou não, pega a pessoa mais laica do mundo, um Yoli, conta isso para ele. Se eu contar isso para alguém, ele vai me jogar uma panela na cabeça. Como assim ele estava lendo o Kriat Shema? Só que pergunta óbvia que tem aqui. Ler o Kriat Shema, quantas horas tem de manhã para ler o Kriat Shema, vocês sabem? Três horas. Do amanhecer, as próximas três horas eu posso ler o Kriat Shema. Rashi, você não viu o seu filho faz mais de 20 anos. Agora é a hora de ler o Kriat Shema? E se fosse a hora de ler o Kriat Shema, Yosef também deveria estar lendo o Kriat Shema. Deve ser que não era a hora ainda. Ou podia falar daqui a pouco. Então, por que que Yosef foi abraçar o pai dele e o pai dele depois de mais de 20 anos estava lendo o Kriat Shema? O que que Rashi vai ensinar para a gente com isso? O que que a Torá vai ensinar para a gente? Aqui tem uma bomba de uma lição diretamente ligada com o Kass. O que que precisa uma pessoa para depois de mais de 20 anos de não ver o filho, obviamente que depois Yacov deu carinho para ele e tal, conte com essa história, para poder fazer o Shema. Agora é a hora que Yacov fazia o Shema todos os dias. Podia fazer daqui 10 minutos. Você via fazer daqui 10 minutos. Mas o que que precisa uma pessoa de ser consciência saudável emocionalmente para fazer o Shema agora? Algo chamado em hebraico Menuhat Hanetesh Tranquilidade Faz tempo que eu não vejo meu filho é meia hora de fazer o Kriat Shema. Vou fazer o Kriat Shema agora e obviamente que depois ele vai explicar para o filho o filho quando ver quem é Yacov não vai se incomodar porque Yacov deu muita atenção para o filho depois. Não adianta meu filho ver com uma lição de casa eu vou fazer o Kriat Shema ele vem com ele vem com o boleto da escola vou fazer o Kriat Shema suspensão Kriat Shema não adianta. Yosef sabia quem era Yacov e sabia quanto Kriat Shema valia para ele. Menuhat Hanetesh Tranquilidade será uma pessoa que é gostoso ficar perto dela está completamente vinculado ligado com o Kass não ter Kass. O Alter de Kellen fala que o louvor da Yeshiva dele era um episódio de conta especial. Ele conta que o Kzar veio para a cidade em Kellen onde o Alter o chefe de Yeshiva de Kellen tinha a Yeshiva dele e houve uma parada estava parada hoje em dia não sei se é bonita mas houve uma como se fala uma fanfarra uma desfile de quem do Kzar qual é o louvor que o Alter de Kellen sempre contava sobre Yeshiva dele que nenhum dos meus alunos parou para olhar pela janela. não tanto pela constância no estudo da Torá sem desmerecer mas por saber que tem hora para olhar e tem hora para sentar e se concentrar no que eu estou fazendo. No século XXI quem consegue se concentrar em alguma coisa? Nós somos muito melhores a gente se concentra em 20 coisas ao mesmo tempo a gente tem 26 janelinhas abertas no computador. O Alter de Kellen falou termino para fazer uma coisa por vez e uma outra coisa não me não tirar o meu foco isso é chamado Menuhata Nefesh uma pessoa calma. Para ter Menuhata Nefesh tranquilidade tem que ter um Nefesh pelo menos, né? Tem que ter um Nefesh dentro de cima a Neshama, né? De verdade às vezes a gente encara a vida mais difícil do que ela é de verdade. Às vezes todo mundo tem adversidades na vida quem não tem adversidades não existe ou é alienado todo mundo normal tem adversidades na vida mas se a pessoa souber procurar Menuhata Nefesh a tranquilidade antes de tomar alguma decisão para a adversidade ele vai ver que essa adversidade não é tão difícil quanto parece. Uma vez estava num dilema na minha vida do que fazer e uma pessoa chegou para mim e me deu um conselho falou as seguintes palavras imagina que Hashem está te dando a mão tenta de uma forma ponderada e cautelosa fazer uma decisão isso Menuhata Nefesh na hora do vamos ver tenta imaginar para mim me ajudou muito que Hashem está te dando a mão e pensa o que parece ser a melhor escolha nesse momento pode ser financeiramente pode ser Shalom Bay pode ser economicamente pode ser Hinur com os filhos qualquer coisa na vida Menuhat Hanepesh como começou Rambal falar Benahat falar devagar para dar um sorriso para alguém eu também preciso de Menuhat Hanepesh porque cada um tem o seu dia a dia e suas preocupações se eu estou dentro do meu eu do meu umbigo o meu dia inteiro eu não consigo abrir o sorriso para alguém ou vai ser muito difícil se eu não preciso de um favor desse alguém eu sou uma pessoa mais tranquila eu consigo quanto é chato ficar perto de alguém que está sentado com formiguinhas no quadril o quanto é gostoso sentar perto de alguém que você pode falar ele te escuta você pode ele te entende ele é compreensível ela é compreensível isso é chamado Menuhat Hanepesh quando você fala com alguém ele te fala com um sorriso como eu posso te ajudar pessoal não camisa em supermercado aqueles atendentes como eu posso te ajudar promotor como eu posso te ajudar eu nunca mais faço isso graças a Deus vou com uma lista no supermercado eu tenho que passar para o supermercado inteiro para saber onde fica cada coisa graças a Deus eu não tenho esse conhecimento de supermercado quando você faz uma vez uma supermercada nunca mais manda você voltar lá como eu posso te ajudar meu amigo onde é que tem tal produto produtor eu vou dar uma olhada com o senhor fiz o turno não pode me ajudar nada mas se alguém fala para você como eu posso te ajudar que verdade posso te ajudar me fala com calma só para isso precisa ter minu hata netes no jogo da roleta às vezes no cassino talvez tem acho que não tem perde tudo pode dobrar pode ganhar 36 vezes mas perde tudo não tem cas é uma midá que na roleta da vida perde tudo perde tudo fato é que o rambam fala para a gente que cas é uma das únicas duas midot virtudes que a pessoa não anda no meio rambam diz para a gente rambam com m em todas as midot a pessoa precisa procurar o caminho do meio tudo avarento pão duro esbanjador procura o caminho do meio feliz triste caminho do meio em relação a ficar nervoso o rambam diz que são duas midot uma delas é ficar nervoso que a pessoa deve procurar o caminho oposto do nervosismo ainda assim ele vai acabar ficando meio nervoso não se preocupe tá bom olhem que show todo bar mitzvah as pessoas falam que você tenha muito narrat dos seus filhos não é isso? como se traduzem narrat em português? facebook curtir não é? você possa curtir seus filhos curtir seu casamento curtir narrat bom fiquei pensando comigo mesmo da onde vem a palavra narrat habibi? qual o coração da palavra narrat? noach nifkad noach nifkad noach noach o que é noach? relax de boa qual a relação entre ter narrat e ser uma pessoa de boa? tudo a gente já falou quem não tem akpada quem não é minucioso quem não tem rancor é uma pessoa que está de boa essa pessoa pode ter narrat porque uma pessoa que nunca está de boa ele pode ter um bilhão de dólares seja de dinheiro seja de alegria seja de saúde ele nunca vai curtir nada na palavra narrat de cada barmitra que a gente for escutar o rabino falando que vocês tem um narrat dos seus filhos a gente responde amém que tenha mesmo dentro da palavra narrat o coração é noach sou uma pessoa tranquila porque se eu não sou tranquila eu não consigo apreciar nada do que eu tenho contrário de Kass é ansiedade não só grita uma pessoa que é ansiosa que ele abre o WhatsApp dele 25 vezes para ver se já chegou a resposta esse é o contrário de Kass é o contrário de Menuhat Hannefech ser uma pessoa tranquila ele vai me responder até as três hoje eu vou fazer um trabalho para abrir o WhatsApp duas vezes só as três horas para ver se ele me respondeu se eu chamo o elevador e eu fico apertando o botão 25 vezes quando a luzinha já está acesa isso é o contrário de Menuhat Hannefech já está acesa bater cuidado quando a gente bate o elevador para com o vizinho que você conhece você tem que mentir e falar que não fui eu que estava batendo alguém que não tem Menuhat não é noach não é calmo essa pessoa não tem não tem como desfrutar do que ele já tem Shabbat é chamado Yom Menuhat porque é chamado Yom Menuhat porque é um dia na nossa fase final do Shura que é pressuposto que a pessoa esteja um pouquinho mais relaxa não precisa sair atrasado para chegar atrasado na sinagoga no Shabbat é cinco minutos mais cedo de cada por quê? porque está certo que não pode correr no Shabbat só pode correr para uma mitzvah está certo mas não tem mitzvah de sair atrasado para sair correndo e chegar na sinagoga suando e reclamar do acondicionado vai de boa é um dia Shabbat Shabbat é um dia meus queridos para a pessoa andar vocês já viram um Halabi andando na rua? ele anda uma esquina em 45 minutos ele para com a mão para trás fica fazendo assim com a boca Shabbat é um dia para andar dois passos três passos meia esquina nesta velocidade para praticar Menohat é isso mesmo agora fiquei pensando não sei se o português como fala nervosismo em hebraico cas a palavra irmã do nervosismo como que é? caos em português quando a situação está caótica é um caos acho que a nazi até fala cas caos pronto a mesma coisa a palavra cas em hebraico é caos porque o cas é o maior em português caos que existe o segredo de um bom Shalom Bait qual que é? escutar bastante falar um pouco tá certo mas que mais? o segredo de ser um bom muravo de uma queila o segredo de ser um bom professor um bom diretor um bom patrão qual que é? qual que é? ter uma abertura se meu filho vê que ele tem uma abertura comigo se minha esposa vê tá escutando que ela tem uma abertura comigo se meu marido vê que ele tem uma abertura comigo que eu não sou um estranho pra ele poxa vida esse é o lar mais saudável do mundo como que eu crio uma abertura emocional pra qualquer pessoa que mora ao meu lado que trabalha ao meu lado não sendo uma pessoa carrancuda se eu sou uma pessoa que sabe sorrir eu aproximo as pessoas ninguém tem medo de me falar comigo se tiver medo vai perder também depois de uma ou duas piadinhas se eu sou uma pessoa que parece que o dia inteiro está nublado minha vida as pessoas têm medo de mim por que meu filho não me conta nada ele chega perto de você parece que você está chegando perto do incrível Hulk dá medo tranquilo gostoso é isso a coisa mais divertida é quando tem dois filhos gritando é normal toda a família que os filhos não brigam com o outro é se preocupar e os brigando é saudável o que os pais fazem pra resolver a briga muitas vezes grita em cima tem dois gritando agora tem quatro gritando não é a solução a solução é procurar de alguma ou sai do quarto deixe que se baterem lá depois se resolvem sozinhos ou entra numa nice numa relax noach eu sempre tive uma pergunta aqui terminando o chiro pessoal está escrito no fim de Parashat Bereshit o último passuk de Parashat Bereshit muitos de nós fazem isso no Navdalah três vezes é um passuk que passuk a gente fala e noach o personagem noach ele encontrou graças nos olhos de Hashem que é a coisa que a gente mais quer mas eu sempre tive uma pergunta nadou 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 e morreu na praia e a Torá conta pra gente como passou que não conta noach encontrou favor graças nos olhos de Hashem ele se bocou como não contou então por que me contou que Hashem gostava dele o que eu no século XXI aprendo com isso eu acho que a resposta é a seguinte a resposta tem que estar no passuk de noach o fato de noach ser uma pessoa noach tranquila não afobada não ansiosa por isso que Hashem gostou dele porque ele é uma pessoa calma como disse o Ramban calmo é alguém que fala com os outros de uma forma tranquila qualquer um a todo momento o Ravets Chaim conta que contam sobre o Ravets Chaim ele falou que não conta falei errado mas contam sobre o Ravets Chaim pessoas que viram isso contam que muitas vezes viu o Ravets Chaim andando pela rua de um lado para o outro falando as seguintes falavas baixinho Hashem por favor me ajuda a não ficar bravo eu nunca imaginei que o Ravets Chaim ia ficar bravo mas o Ravets Chaim falava a si mesmo os Ravets Chaim tem uma tendência assim que está escrito na Agumara a ficar mais bravo do que outras pessoas o Ravets Chaim falava assim para Hashem Hashem eu sou um Ravets Chaim por favor me ajuda a não ficar bravo precisa fazer esse exercício respira fundo fala para si mesmo olha para o esfério fala Habib fala para você mesmo fala para Hashem também me ajuda Hashem e eu devo me ajudar também a fazer musculação de não ficar bravo que nós possamos ser pessoas Benoach Matzachem Benachem qual o segredo de Noach justo ser uma pessoa noach lembrar que Iov não virou ele ok Iov porque ele ficou bravo Elial David Améler nunca irmão de David que virou David Améler devia ser Elial Améler perdeu isso porque ele ficou bravo lembrem que o Ramban que era um grande Mecubal que falavam tão bem do Ramban escreveu para o filho dele milhares de quilômetros distante por favor meu filho leia essa carta uma vez por semana e com isso você vai tebrahar em tudo que você fizer a gente pode ler a carta e deve ler a carta mas as primeiras duas linhas da carta começam querido filho lembra em falar com todo mundo a todos os momentos de uma forma tranquila e gostosa e isso vai te ajudar a se distanciar do casco que a alegria narra para nossas vidas Amém Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto